É isso, tamo no ar aí, salve salve galera, tamo com mais um vídeo aí, sobre o novo quadro aí, sobre o Brasileirão 2017, vamos comentar aí sobre os resultados da rodada, primeira rodada Bahia surpreendendo, e espero que não seja igual o Santa Cruz no ano passado, mas o Bahia surpreendeu, e o Vasco é Vasco, né, Atlético Inês pra mim, time fraco, é, a rodada começou despontando alguns times aí, Cruzeirão Cabuloso tomando pressão, amando o Menezes do mesmo jeito, né, né, e vamos mostrar pra vocês aí, através do pessoal da Lancinete no Youtube aí, é, as imagens dos gols, dos gols, dos gols, dos gols da rodada, e vamos comentar aí, e vamos passar aí os resultados também, então deixa eu olhar aqui pra você, que são muitos jogos, né galera, então vamos lá, Flamengo e Atlético, 1x1, Corinthians, é, vamos comentar também essa bosta aqui, é, Flamengo e Atlético 1x1, é, o jogo teve bom pro Atlético, né, felizmente, empatou em casa com o Flamengo, bom resultado pro time das frangas, os Gambá, os Corinthians, empatou com o Chapecoense, péssimo resultado pro time do Corinthians, bom resultado pro Chapecoense, Fluminense, 3x2 no Santos, Fluminense voou, Santos, é, deu sorte de ter feito o segundo gol aí, mas no meu ponto de vista, o Santos mereceu um empate aí nesse jogo, né, é, pois é, Palmeiras e Vasco, Vasco, que é Vasco, Série A, não é o seu lugar, rimou pra caramba, então, 4x0 pro Palmeiras, nem há o que comentar, né, Cruzeiro 1x0 no Flamengo, ou no São Paulo, jogou, My Names Mano Menezes, faz um gol e retranca todo, isso pra mim não é Cruzeiro, então, ganhamos de 1x0, nem prefiro nem comentar esse jogo aí, e Bahia, atleticanizou aí, 6x2 no Atlético Paranaense, pra mim, joga demais o time do Bahia, treinador excelente e... Os moleques jogam muito, hein, de olho no Bahia, espero que não seja igual o Santa Cruz do ano passado, espero que não seja uma decepção aí no Campeonato Brasileiro. Ponte Preta, todo mundo, pensei que esse jogo seria um jogo bom pra mim, tá na rodada do Cartola, quem joga Cartola sabe, 4x0 pra ponte, Nino Paraíba destacou, quem apostou nos jogadores da ponte, e Nino Paraíba, Gleison, deve ter feito bons pontos no Cartola, né, galera, é cartoleiros e cartoleiras, Havaí 0x0 com vitória, nem acompanhei esse resultado desse jogo, pra mim, é, time pequeno pra caramba, né, mas é isso, é Grêmio 2x0 no Botafogo, mito total, né, que todo mundo já sabia, né, é, e o Curitiba, como sempre, favorito da rodada, eu achei, escalei também no Cartola Club, zagueiro, técnico, mito, o A1 no time do Atlético-Guaniense, é, pra mim, desse ponto aí como um favorito pra série, é, B, o ano que vem, é o Atlético-Guaniense, Vasco, e mais alguns aí, né, então é isso, vamos que vamos, então vou mostrar pra vocês aqui, os gols da rodada, primeira rodada, com a gente, vamos, então vamos, isso, isso aí, gatinho com o setinho, então, é, senhor, a galera do Lance Net, então até eu vou deixar o, o comentário, o, a propaganda aí também, deixa eu passar isso, tem tudo, então pessoal do Lance Net aí, espero que não dê strike, estão precisando aqui, os gols da rodada, através do seu canal, galera, passa lá no canal do Lance Net, inscreva lá, então é esse primeiro jogo aí, vão comentar aqui é o Flamengo e Atlético Mineiro 1 a 1 ficou esse jogo então esse foi o primeiro gol e esse é o golaço que eu mesmo entrou aí, foi foda né olha pra você ver é sem chance, nem comentar nada, próximo jogo aí já é o Corinthians e Chapecoense, primeiro gol, o jogo como sempre né, o último Cartola foi um dos mais bem escalados do Cartola e aí, o gol, o Wellington Paulista, o cara, vai lá e mete um gol sem lógica, um gol sem lógica é o Wellington Paulista mesmo, né galera, então, beleza, vamos pro próximo jogo Fluminense e Santos esse jogo que o Fluminense era pra ter ganhado fácil, deixou complicado no final do jogo né mesmo, dois gols aí Vito Ferraz é, vou ver aqui que eu não vi os gols, mas não tô lembrando bem quem fez os gols parece que foi o Vito Ferraz que é esse Sormosa, 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 Sormosa esse gol também fazia, né, olha lá, então toma fácil demais, hein e aí o pequenininho voador e aí o pequenininho voador agora é muito gol, né é chuva de gol pra narrar gol o dia inteiro é que eu vou até encostar aqui que vai sair gol assim lá em Minas Gerais no Clássico Cruzeiro Atlético 6x1 eterno, só lá é gente, é muito gol, né imagina o time perder assim, num time que nem é tão rival imagina você perder pro maior rival de 6x1 é humilhante, é chacota eterna galera aqui em Minas Pira então vamos que vamos então é isso aí então vou deixar passando os gols aí galera vai vendo aí que é gol pra lá isso foi um golaço, né, olha aí é que é fácil fazer gol, né toca pra mim que eu resolvo teve uma imagem na internet sobre esse jogo 6 mães, 6 gols foi o máximo galera, estão vendo o jogo aí dos gols aí da rodada acompanhando primeira rodada do Campeonato Brasileiro se inscreva no nosso canal deixe seu like no vídeo e é isso, beleza? então eu tenho tem o grupo no whatsapp tem a fanpage do canal no facebook é só vocês vão acompanhar aí no próximo atelo que eu vou colocar vai tá tudo lá arroba canal cruzeiro no facebook na fanpage é... no ista arroba canal cruzeiro que é o cruzeirão cabuloso agora, mano abelamonstro, salvação então, olha lá o marco tem voo o henrique moleque resenha cobra rápido o alisson cruza e réu matador 1x0 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 então é calma aí tamo aí tamo aí 3x4 a 0 que ficou esse jogo e aí vamos de palmeiras o vasco 4x0 também tem galera aí do canal lance net galera que foi bom se inscrever no canal deixa o like lá também no vídeo que a imagem dos gols são de lá então é isso é coisa que se sabe né o vasco vai perder no brasileirão é foda todo mundo já sabe aí o Grêmio 2x0 no Botafogo Ramiro mitou a rodada então é isso 2x0 então vamos agora é Curitiba da Atlético-Aniense 4x1 é goleirinho esse goleiro da Atlético-Aniense só Jesus hein meu Deus ele é muito bom tá olha pra você ver qual chuta que eu tomo é comigo ninguém pode chuta em mim que eu tomo gol olha nossa mãe esse foi um goleiro do volta psss e esse goleiro você do Curitiba vai ter se lembrado do Alex na hora olha que gol é esse no meio do gol mas o goleiro quer frangueiro pra caramba né isso chuta que eu tomo então é isso aí galera então vamos ver que próxima tela tinha os dados aqui do canal pra você entrar acessar mas não tem mais sumiu aqui erro no tem sim tá passando aqui então melhor grupo do whatsapp família cruzeiro aqui é pra cruzeirense esse grupo do whatsapp então beleza então pra você que quer participar da fanpage do facebook é arroba canal cruzeiro maior de minas tem os vídeos de tudo lá esporte em geral é mais do cruzeiro também que lógico e cartola e mais campeonato brasileiro agora esse novo quadro no canal cruzeiro beleza então é arroba canal cruzeiro no instagram arroba canal cruzeiro e é isso se gostou deixe seu like inscreva no canal e até a próxima rodada vamos passar aqui os próximos jogos né esse meu meu tablet travou aqui eu não decorei né que eu não consigo decorar nada assim também então vou falar aqui sobre os próximos rodados próximos jogos da segunda rodada aqui jogos no sábado então só esperar o tablet desbloquear que eu vou falar é beleza né tipo maravilhoso quando o tablet trava o celular trava é tudo ótimo é tipo da vontade de quebrar né é brincadeira né mas é isso aí esse é o mal que todo mundo passa então deixa eu ir para a próxima tela aqui sai dessa tela aqui antes que os caras piram o cabeção né vamos para a outra tela que lá tem no não só o logo do cruzeiro galera não pode ficar pirando isso campeonato brasileiro isso aí então é ia falar da próxima rodada mas sumiu então não vou falar não né não tem como né isso tem sim vamos lá para a segunda rodada jogos sábado às 16 horas então teremos Santos e Curitiba sábado às 19 Atlético-MNC Flamengo Flamengo sábado 19 Chapecoense Palmeiras domingo às 11 da manhã teremos Vasco da Gama e Bahia e aí será que o Vasco ganha Nenê me está na cartola domingo às 16 horas teremos Atlético-Mineiro e Fluminense Atlético-Paranense e Grêmio Vitória e Corinthians e no domingo às 18 Botafogo e Ponte Preta domingo às 19 horas Esporte e Cruzeiro Cabuloso e segunda-feira que acaba a rodada às 20 horas São Paulo e Havaí no Morumbi então é isso boa sorte a todos aí nessa rodada e se inscreva no canal daqui a pouquinho ou mais tarde ou amanhã tá saindo aí melhor escalação a melhor formação do Cartola FC aqui no canal Cruzeiro também se liga aí se você gosta de cartola eu tenho uns vídeos também a nossa liga do Cartola lá daqui a pouco no próximo vídeo entendeu e é isso se é cruzeirense continue no canal Cruzeiro inscreva aí se não é também da moral se gostou do vídeo deixe seu like inscreva no canal que é muito importante para nós valeu é isso e até o próximo vídeo galera valeu fui é toda vez que eu falo fui aqui se já perceberam que o meu aplicativo é top de linha nunca que vai agora foi valeu galera fui fico com Deus valeu tchau tchau tchau